E quando chega sexta-feira, não em casa não vou ficar Vou sair com a galera, não fique pra varrear Se quiser tá comigo, vai ter que me acompanhar Sexta e sábado eu tô indo bem junto, que é o Open Bar Mas te juro, no domingo E netifique-se pra recompensar No meu coração, eu sei que eu não sou aquele cara mais perfeito Mas eu prometo me ajeitar também com seus defeitos Vamos conversar, não fica me olhando assim de longe Pode entrar Sei que ainda guarda as minhas cartas Quero acordar Você na cama e o meu braço de travesseiro Com minha blusa de pijama, eu sentindo o seu cheiro Olhando e dizendo que me ama Quero acordar Você na cama e o gente sente Vivemos tão perto ao mesmo tempo Juntos mais separados Juntos mais separados Como é que faz Temos que decidir Se é imaturidade, eu creio, se você cresce Temos cumplicidade, vê se o amor Eu não preciso me humilhar Me virar do avesso pra te agradar Eu não preciso mendigar Eu não preciso mendigar Um amor que nunca soube me amar Eu não preciso lembrar Tudo aquilo que um dia só me fez sofrer Eu não preciso de você